E aqui, pessoal. Bom dia, Sontão. É o professor Moisés, professor da ginástica. Ah, conheceu, não, menina. Mas você tá bem, não tá? Tá levantando o braço pra abraçar a mulher direito? Tá? Ah, pô, então tá mexendo as pernas aí, ó. Tá? Ah, então tá bom, sô. Viu? Aqui é o seguinte, na minha plaquinha tem aqui, ó. Jamais permita que a sua mente envelheça, né? Porque a gente pode ter 100, 90, 80, mas às vezes a mente da gente não envelhece, né? Fica um garotão que nem você aí, né? Ainda tá abraçando, cheirando, amanhã tá só a mulher, o negócio tá bom, viu? Foi feliz que nos faz, viu? E muita felicidade e esperamos que isso passe rápido, viu?